Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal? Hoje estamos aqui em Ponta Grossa e vamos mostrar pra vocês a cachoeira e o cânion de São Jorge. Vamos juntos! Aproveitamos o dia de sol que fez hoje, que é quase raridade aqui na nossa região, já está até nublando inclusive. Mas demos um pulo aqui em Ponta Grossa pra visitar aqui novamente o rio São Jorge e suas cachoeiras aqui pra gente aproveitar esse dia aí bonito que fez, que ultimamente só chove aqui, né? E que amanhã já acaba. E aqui amanhã já acaba, a gente não está conseguindo ir pra lugar nenhum porque chove, e chove bastante, né? Inclusive, olha como que está aqui, tudo cheio de barro aí e tal, que deve ter chovido bastante. Então hoje a gente vai mostrar novamente aqui o rio São Jorge, fazer um vídeo novo. A gente já tem um vídeo aqui que a gente fez faz bastante tempo lá, quando a gente acampava com a Kombi. E hoje voltamos aí pra gravar de novo e pra aproveitar pra fazer um vouzinho de drone aqui também pro nosso canal de drone lá. Então estamos aqui, ó, rio São Jorge aqui em Ponta Grossa. Hoje é dia de semana, né? Então está bem vaziozão aqui. Mas no final de semana esse lugar aqui costuma ficar bem cheião, né? Bem lotado. Então hoje está tranquilão aí, está fazendo 30 e poucos graus. Vamos ver se a gente consegue aproveitar um pouquinho aqui do rio aqui, ó, das suas cachoeirazinhas assim. Como essa daqui, ó. Que maravilha, ó. E a água, hoje está com a vazão bem mais alta, né? A última vez que a gente teve aqui estava bem sequinho, rio, quase não tinha nenhuma cachoeirazinha, ó. E hoje tem bastante aí pra aproveitar. Vamos mostrar aqui primeiro, apurar aí, porque a gente chegou meio tarde já. Agora é quase duas horas, né? Pra variar. Pra variar. Duas horas lá de Curitiba até aqui, esse lugar aqui. Então vamos lá dar uma pescociada pra ver se a gente consegue entrar na água ainda aí hoje. De cachoeira. Aqui ao redor de Curitiba, esse é meu lugar favorito. É, porque dá pra sentar aí embaixo dessas cachoeirinhas aqui e ficar azedando, né? Gente, dá pra sentar aqui, ó, como se fosse um banquinho ali, ó. Mas fica com a água nas costas, igual se fosse uma, como é que chama? Uma massagem. Uma massagem. Vamos lá, vamos descer um pouquinho mais aí pra ver. Então olha só o que eu falei, ó. Tem vários lanches de cachoeirinha ali, ó. Você pode sentar embaixo de uma delas e ficar ali azulando ali o dia inteiro, ali, ó. Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Lá em cima uma maior. E hoje não tem ninguém, ó. Lá do outro lado tem uma prainha também, uma areiazinha e tal. Lá pra frente continua o rio. E lá embaixo tem uma cachoeirona bem grandona lá, que a gente vai lá ver primeiro de tudo ali. E mostrar pra vocês. Ah, antes também tem uma outra cachoeirinha bonitinha. Enfim, são várias cachoeirazinhas assim ao longo desse rio aqui. E é bem gostoso aqui, né? Porque você pode dividir aí um pouco a galera, né? Não fica todo mundo amontoado no mesmo lugar. Então dá pra aproveitar bem. Obviamente, nos finais de semana de verão, lota quase tudo aí, né? Mas normalmente sobra um lugarzinho pra todo mundo aí. Sobra. Né? Sobra, sim. E aqui pra chegar na cachoeira grande que tem lá embaixo, essa trilhazinha aqui dá uns 10 minutos ali, mais ou menos. Hoje a gente colocou o tênis, ó. A galera reclamou que a gente fez a trilha de chinelo lá em Matinhos, mas é que o tênis é novinho, ó. Dá até a hora de colocar no barro. Na lama. Aqui é muita lama. Hoje eu acho que aqui não vai ter tanta lama, por isso é que ali na frente é capaz de ter, mas... Mas eu acho que vai ser menos. Vamos ver se não sujamos o nosso tênis novo aqui, ó. Ó, aqui também, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Ao longo de todo o rio tem essas cachoeirazinhas assim bonitinhas, ó. Depois a gente vai lá mais no meio mostrar pra vocês. E tem uns lugares... A maioria... A maior parte do rio é rasinho assim, que nem é daqui até lá em cima, quase é tudo rasinho. E ali embaixo já tem um lugar mais fundo ali, né? Dá pra galera dar uns pulos ali e tal. Vamos ver. Vamos lá embaixo ver a cachoeira grande e depois a gente volta ali pra curtir aí a água. Tamo quase chegando na cachoeira grande ali embaixo, mas antes quero mostrar esse lugar pra vocês. Olha só que paraíso aqui, ó, galera. Cachoeirinha caindo ali, ó. Tem mais uma outra lá em cima, tem mais uma outra lá em cima. Tem um poção aqui que dá pra mergulhar, pular lá de cima, fazer altas curtições aí. Ali também já cai pro penhascão ali que tem ali embaixo, ó. Aqui na frente já é o cânion do rio São Jorge, aqui, ó, um espação bem bonito. A gente vai ver ali um visualzão, ó. Aqui embaixo, ó. Vou descer mais um pouco pra mostrar. Olha que massa, ó. Visual maneiro aqui. Cachoeirinha lá pra cima, segue o rio com um monte de cachoeirinha. É um lugar bem maneiro aí pra passar um dia e curtir. É bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Vamos ali na cachoeira. Eu tô chegando num dos lugares mais bonitos aqui do cânion do rio São Jorge, que é esse lugar aqui, ó. Olha o visualzão que tem aqui, ó. Pô, fizeram até um negócio aqui pra segurar, antes não tinha. Ó, a cachoeirona lá embaixo. Tem as cânion aqui, as cachoeirazinhas lá. E aqui é sensacional mesmo. Ai, aqui tem que tomar cuidado. A cachoeirazona, ó. Uhul. Agora fizeram um negócio pra segurar aqui, ó. Antes não tinha. Tem que vir na raça aqui, ó. Olha. Depois a gente vai descer ali na base dela, dá pra ver onde a gente tava, ó. Olha que doido. Muito legal. A outra cachoeira aqui, eu falei, cai ali, ó. E tem essa daqui, que cai ali de dentro de uma pedra ali também. Muito bonito. E aqui tá o cânion, ó. Do rio São Jorge, ó. O visualzão também. Ó, pra vocês terem uma noção do tamanho, da altura que a gente tá aqui, ali embaixo tem um pinheiro ali, ó. Ó, o pinheiro ali. A gente tá três vezes mais alto do que aquele pinheiro ali, ó. E só essa cachoeira ali, da onde ela cai já é alto pra caramba. Ó, que bonito. O maior visual. Ó, onde ele tá pendurado. Não, mas aqui tá sossegada e ainda tem o... Ó, e aqui tem um negócio pra pôr o pé bem firme. Tem, pra firmar, né, gente? Mas mesmo assim, sempre lembrando que todo cuidado ainda é pouco, né? Aí a galera vem aqui, né? Faz churrasco, toma uma e vem aqui dar uma olhada. É cheio de buraco, cheio de negócio. É perigoso tropeçar. Caiu aqui. Tchau e pensa. Vai de arrasta pra cima. Vai pra outra vida. Mas é bonito, ó. É muito lindo. É muito lindo aqui. É pra mim, é como eu falei, é um dos meus lugares favoritos aqui perto de Curitiba com cachoeira, assim. Ó, vamos descer lá até o cânion. E aqui tem umas escadinhas, ó, até que os caras fizeram aqui pra ajudar a descer, ó. Pra ficar mais fácil de descer, ó. E também tem sinalização aqui, ó. Cânion, siga aqui. A trilhazinha vai por aqui mesmo. Pra passar por aqui também, quem é magrinho, ó. Vamos descer aqui. Ficou friozinho. É, aqui é bem no meio do mato, tem que cuidar com cobra, que essa época fica de ter cobra. E hoje que não tem muita gente ainda, né? Quando tem bastante gente, que nem no final de semana, dificilmente vai ter cobra, porque elas fogem, né, do barulho, hein, galera? Ó, e aqui tem um descidão também. Aqui pra descer é tranquilo, o pior é subir. Ó, e tem até uma corda aqui pra ajudar você. E subir, no caso. Então, saí aqui na base da cachoeira, olha só como que ela tá. A gente tava lá em cima daquela pedra, ó. Lá em cima daquela, e tava tendo o visual, ó. Agora a gente tá aqui na base dela, ó. Dá pra chegar aqui, tem uns malucos que vão ali, até, pra tomar uma ducha. Olha que bonita a cachoeira de São Jorge, aí. Dependendo do horário, faz arco-íris, né? Conforme a luz. Hoje não tem arco-íris, mas tá bonita mesmo. Olha aí, ó. Descendo um pouco mais, a gente sai aqui no rio, daí. Dá pra ficar ali curtindo também, uns espacinhos que tem aqui no rio, ó. O rio aqui embaixo da cachoeira. A cachoeira tá lá. Daqui não sei se vai dar pra ver. Mas daí você tem ainda aqui, ó. A opção de ficar aqui curtindo o rio, se quiser. Se tiver muito cheio lá pra cima, aí você vem aqui. Tentar ali ver a cachoeira de frente. Ah, daqui não dá pra ver com as peças. Olha que legal, aqui, ó. Então aqui dá pra ficar curtindo o rio, bem dentro do canyon, aqui, ó. Voltei aqui na base da cachoeira, olha só. Um pouquinho mais pra frente. Dá pra ficar ali, ó. Tomando uma ducha até, se quiser, ó. Gostoso. A gente foi lá pra frente e voltamos, ó. Bem gostoso, ó. O respingo aqui da cachoeira, na cara. Descer a cachoeira aqui é legal, bonito. Mas tem que lembrar que tem a subidinha aqui na volta, né? Agora que o bicho pega. Tá? Aham. Vamos lá. Uma coisa que eu esqueci onde é, mas por aqui, não sei onde, tem umas pinturas rupestres aí, aqui no São Jorge. Agora eu não sei onde que é. Uma vez me falaram, mas eu nunca fui ver. Não lembro onde que é, mas tá por aí. Então agora vamos aproveitar um pouquinho, né? Já filmamos. Uh, cagou gelado. Já filmamos ali tudo. Agora vamos entrar aqui, ó. Olha que bonito lá em cima. Vamos entrar aqui e curtir um pouco do rio aí. Agora não tá tão gelado. Só na primeira entrada ali que dá um gelo. Vamos ver assim. Do outro lado tem espaço melhor pra deixar as coisas ali em cima da pedra. Então vamos atravessar o rio e depois vamos ali, ó. Naquela cascatinha. Chegando aqui, então, o GoPro tá... Já não colocamos a GoPro dentro da água, mas agora tá com o botão estragado, então tem que cuidar pra não olhar a GoPro agora. Olha o lugarzinho que nós estamos ouvindo aqui. Quero vir pra cá, porque daqui dá pra ver as nossas coisas que estão pra lá. Olha, olha aqui é tranquilo hoje. Não tem ninguém quase. Aí, ó. Uhul! Dá um refresco aqui no corpo e dá uma mergulha aí. Agora não tá tão sol mais como tava, agora tá um pouco mais... tem um ventinho mais gelado, mas tá bom, vamos aproveitar aí. Ah! 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 Molhou pro Jampa! Ah, gelou! Ah! Ah! Ai, na esfora! Uhul! Tá gelado? Tá bom? Tá gelado? Gostoso, não pode que molhar que eu pulo aqui E entramos na água aqui e agora saiu até um solzinho né pô, pra dar uma esquentada melhor ó, e não tem ninguém aqui hoje ó, normalmente no final de semana é bombado, isso aqui hoje tá tranquilo ó, essa queda aqui, tipo você sentar ali fica de boa ali ó, você senta e fica com a cabeça ali ó, Aquelas outras ali também 60, a última lá ó, lá no alto a última dá pra você ficar em pé daí, ela fica mais alto que uma pessoa normal assim, acho que tem uma pessoa gigante que fica mais alto ó, o que que aconteceu aí que eu não vi? Olha lá ó, que gostoso E a, essas todas então, essas todas aqui dá pra ficar sentado e a última lá em cima lá ó, dá pra ficar em pé E agora ficou morninha a água, agora só entrar um pouquinho a água fica morninha, no começo que ela é geladinha, depois costuma, vai ficar bom, vai entrar ali também Olha que gostoso Olha que gostoso, a água bem cristalina aqui ó, bem gostoso E além da, das cachoeirinhas aí, das quedinhas que tem aqui, aqui pra cima, lá pra baixo, tem um monte e mais lá pra cima que a gente já mostra Ainda tem uns, tipo uns poção assim ó, umas banheiras aqui pra entrar ó, tem um buracão, deixa eu passar aqui ó, tem uns buracos pra você entrar aqui, o dia de calor fica aqui ó Nossa, meu deus, ó Entra aqui tá Eu tenho aqui com medo de entrar ali, porque pode ter uma cobre Olha, a cobre só fica na onde não tem água né Aí ó, imagina no dia de calorzão, calorzão mafo aqui ó, como que fica aqui ó, dá pra ficar, ah gostoso Essa coisa ali em cima ó, fica aqui ó, sentadão aqui do tipo ó Dá pra tomar uma cervejinha aqui e depois levar a latinha pro lixo É, levar a latinha pro lixo porque a gente já reclamou outra vez que a gente esteve aqui que a galera vem aí e joga latinha em qualquer lugar E hoje tem altas latas aí também E bituca de cigarro Bituca de cigarro, eu fico pensando que tipo de pessoa que vem num lugar desse e joga bituca de cigarro no chão assim, a pessoa fuma e joga o cigarro ali E tipo, jogou no chão e ficou lá E pior é lá, não, dois são piores, não sei qual que é o pior né, bituca de cigarro e lata né Uma lata ainda pelo menos eles juntam de vez em quando aí eles juntam né, mas tinha várias aí por aí Mas fazer o que? Conscientização né, da galera Dá um dó de ver uma lata jogada aí nos cantos aí, cada vez que você olha tem alguma aí por aí, mas fazer o que? Mas sei, tem que mostrar lá em cima, lá a parte de cima ainda, falta mostrar aqui Não dá nem vontade de sair da água Saímos aqui pelo outro lado, estamos passando aqui na prainha aqui ó, a areiazinha aqui gostosa ó Curti aí ó, e o rio já tá ali do lado ali ó, e ali é onde tem aquela queda maior também, por aqui já E olha que delícia aqui a prainha ó, a prainha sai ali, já tá o rio ali, você tem a queda aqui gostosa Bem maior que aquela que a gente tava lá em baixo ó, mais forte também E aqui tem aquela que eu falei ó, dá pra ficar em pé aqui ó, bem gostoso Aqui é a que mais enche no final de semana, que é a que tá mais perto ali do, dando a galera a campo e tudo ó Ó uma latinha lá na ponta lá, duas ó, um monte ó lá em cima lá Ó galera também é sem noção né, jogar latinha E tem lixo ali ó, bem do ladinho ali já tem um lixo ali ó, não dá nem 10 metros Mas olha só que lugar bonito ó, dá pra ficar lá ó, verãozão, ficar lá o dia inteiro ó Verãozão, se for aqui no domingo, chegar cedo, pega um pico ali e já fica o dia inteiro né, que depois perde É, exatamente, e a galera vem acampar aí no final de semana né, no verão bomba aí, um monte de gente acampado É, motorhome, uma galera de coisa Tá cheio de placa que não pode som alto É, agora colocaram um monte de placa proibido som alto, não, na verdade tá proibido som né Tá escrito lá proibido som né, nem é alto, tá escrito proibido som Vamos ver aí, não sei como que tá aqui Faz tempo que a gente não vem aí no dia que tá cheio mas pelo menos os caras tentam né Fazer a galera se ligar que não é só eles que estão no negócio E olha que gostoso aqui ó, de lado aqui ó Tem que passar por aqui agora pra voltar Ah ou por aí também, parece que dá pra passar pro outro lado ali ou por aqui Quanto faz Passa bem em cima daquela caixeirinha ali Ó Agora estamos no outro lado, aquela hora a gente tava lá embaixo lá ó Agora estamos aqui no alto Ó galera, e aqui pra cima tem mais uma parte aqui de cachoeira e riozinho e tal E também tem um monte de mesa aqui, churrasqueira e tudo e a galera acampa por aí tudo ó Tudo um tacante e a galera acampa nessa parte Hoje quase não tem ninguém ó Mas mesmo assim tem uma galerinha ó E tem as mesinhas, um churrasqueirinho assim do lado ó Quase tudo tem mesinha e churrasqueira aqui ó, mais uma aqui, mais uma ali E aqui ainda tem mais essa parte aqui pra curtir aqui ó Um riozinho aqui ó Olha ali, vou mostrar ali Ó Essa aqui é a parte de cima ó Tem um poço aqui, tem até uma placa lá ó Profundidade de 3 metros Aliás em todo lugar que tem, que tem lugar fundo tem uma placa visando Profundidade, cuidado, uso colete, sei lá o que Ó Pra criança brincar ali na frente também, bem gostoso ali ó Quer ver? Ó que legal que é aqui mais pra cima Tem um monte dessas corredeirinhas assim, dessas caixeirazinhas Você vai até lá em cima, lá tem um monte ó Tudo espalhado aí Bastante lugar pra curtir a água aqui do rio ó Maravilhoso Como eu já falei, é meu lugar favorito aqui pertinho de Curitiba É que a caixeirinha é boa, você senta ali e fica azulando ali o dia inteiro aí né Isso mesmo Não precisa lá Senta ali embaixo daquela corredeirazinha ali ó Fica aí ó, o dia inteiro, sossegado Isso aí Olha como é que é a visão aqui de cima ó Lá embaixo estão os lugares pra acampar Vai correndo o riozão Aqui do lado tem um restaurante, a gente já mostra ali pra vocês E aqui tem os sanitários ó E aqui então tem um banheiro ó Tem vários banheiros mesmo pra fazer o pipi O número 2 e também tem os chuveirinhos aqui no canto Bom, já mostrei várias vezes mas acho que aquela lá em cima eu não tinha mostrado ó De lá, de baixo, sobe, sobe, sobe Aí tem mais umas lá em cima ainda maiores lá umas cachoeirinhas lá ó também Então o rio segue aí, segue aí, desce lá, bastante lugar pra curtir aí Agora vamos comer alguma coisa aqui no restaurante Esse restaurante aqui funciona... Durante a semana serve porção, não sei o que Coisa rápida né E no final de semana tem almoço aí Não sei como que é o almoço que a gente nunca visitou aqui depois que ficou pronto A última vez que a gente tinha visitado aqui Ainda tava em construção aqui esse restaurante Pedi um pastelzinho ali Só que eu não sabia que era pastelzinho mesmo Sete e conto Mas então, como eu falei, tem coisa aqui pra vender rápido né No caso hoje tem pastel e porção Porção de batata, mandioca e polenta 45 pau Olha as porções aí A gente não pegou Peguei só um pastelzinho E é bem pastelzinho mesmo E daí no final de semana, como eu falei, tem o almoço ali né Bufê com variedades de salada, pratos quentes, carne assada Fraldinha ou alcatra E custa no final de semana 65 reais por pessoa O preço do almoço buffet livre aqui Refrigerante de sete pila Cerveja a partir de 15 reais Então eu comei um pastelzinho aqui, sete e conto Só eu peguei a Paty e nem pegou nada Bom galera, então a gente pagou 25 reais por pessoa pra entrar aqui né Só entrar e curtir e passar o dia Se alguém quiser acampar o custo é 60 reais por pessoa daí A diária do camping né Então é isso galera, esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo Até o próximo vídeo Se inscrevam Tchau E pra chegar aqui na cachoeira do Rio São Jorge é só colocar no GPS e vem tranquilo aqui né Aqui mesmo em si, bem aqui, quase não pega muito bem sinal Mas coloca antes e ele vem bem tranquilo já Só que a estrada basicamente é tranquilo, mas no último trecho aqui é mais ou menos sete quilômetros de terra assim E essa vez tá bem ruimzinha assim na estrada ó Como vocês podem ver aqui não tá tão tranquila como nas outras vezes tava um pouco melhor Pode ser por causa da chuvarada que teve ou sei lá né Mas tá meio complicadinha a rua, mas também não é nada demais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho